Início futebolil e gafo de Porto Argentino de Paulo associado ao FC Porto pela imprensa espanhola. Médio das Pampas representou a Udinese nas últimas duas temporadas. Espanhóis falam em forte pressibilidade. O médio defensivo Rodrigo de Paulo foi associado ao FC Porto. O jogador argentino de 24 anos alinhou nas suas últimas épocas nos italianos da Udinese, depois de ter representado o Racine Club, no país natal, e o Valencia, em Espanha. Segundo a imprensa espanhola, o médio é uma forte pressibilidade para os dragões depois dos primeiros contactos entre as partes. Habituado a jogar como médio, de Paulo pode ainda ser utilizado nas aulas. Em 2017-18 envergou a mítica camisola desde o emblema de Udinese, que pertenceu durante anos a Fio Antônio de Natal. Apontou 4 golos em 39 partidas, fixando-se como um dos mais utilizados do plantel. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.